Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo Olha só, aqui estão os filhotinhos da Zara Essa aqui é a Zara, tá na hora da comidinha dela aqui Vai comer Zara E tá aqui também o Baruch Esse pastor alemão aí pessoal, não dá trabalho com nada Um cachorro muito tranquilo Eu tirei ele daqui do terreno quando a Zara tava tendo os filhotinhos E deixei ele lá dentro de casa, no quintal de casa né E lá tinha roupa, tinha planta, ele não mexeu em nada Um cachorro muito tranquilo, se adapta aí a qualquer ambiente Não deu trabalho nenhum Aí por isso que eu trouxe ele aqui pra junto da Zara Ela fica cuidando dos filhotes, mas o Baruch não atrapalha em nada E eles ficam aqui Ficam aí brincando E olha só como eles já estão bem grandões Fortinhos Olha só, já começou aqui os cuidados da Zara Olha só isso aqui, como é que eles ficam Ficam muito fofinhos Olha a barriguinha desse Se alimentando bem Esse filhotinho Olha só Esse aqui tá com a barriguinha bem cheinha Né? Né? Olha como ela sabe cuidar direitinho Já veio aqui Se deitou pra eles Começar a mamar Tá dando um banhozinho neles, né? Né, Zara? Ela é uma boa cuidadora E o Baruch fica aqui Fazendo a proteção, né Baruch? Né, rapaz? Só de olho Olha a patinha desse aqui Também, do mesmo jeito Mas ele tem uma pata muito grande Ele vai ser um cachorro muito grande Esse aqui Tá aí os pais, ó E o olho E o olho